Música Fala galera, beleza? Eu sou Wesley e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, humm... No vídeo de hoje vamos jogar um jogo onde você está preso no loop temporal e você tem que fazer coisas para sair dele. Fez sentido? Pra mim também não fez, então vamos lá. Vamos lá, Bill. Sandbox, Bill. Travou. Tô de pé. Tá, beleza. Fiquei de pé. Alô? Essa música é muito legal, cara. O que que temos aqui? Olha só, um relógio na parede. Um relógio. Gente, que lugar bonito. Que lugar bonito que temos aqui. Vários livros. Deixa eu... Ok, o livro sumiu. Bem normal. Vou ler outro livro. Vou ler mais um livro. Ah, agora eu posso ler esse livro rosa. Não, não gostei dessa história. Vem embora. Deixa eu ler... Eu vou ler isso aqui também. Pera aí. Para de gerar o negócio. Quero ler. Alô, para. Não gostei desse livro. Tá pegando fogo, bicho. Tá bom, o que mais tem aqui? Telefono. Deixa eu telefonar. Quero ganhar o Playstation, bicho. Piano. Dá pra tocar piano, velho. Dá pra tocar piano. Ah, não. Eu vou chorar. Esse piano está desafinado. Não gostei. Esse relógio. As horas passam e a gente nem vê, né? Parece que as horas passam voando, não é mesmo? É aqui... O que é isso aqui? Luz. Eita, acenderam o sol aqui, né? Sol. Ai, nossa senhora, meu olho. Que banho é que você tem aqui, bicho? Quadro. Quadro. Esse quadro é uma bela pintura, realmente. É pintura de cair a escada, né? É pintura... O que que tem a ver? Pintura vermelha simboliza aqui o céu. Temos o micro-ondas. Aqui não tem botão. Obviamente, você liga isso aqui de alguma forma. Põe o cereal no micro-ondas. Beleza. Vou ver o que acontece, né? Tem uma fita aqui, ó. Insert tapes... Filme ruim, véi. Eu vou embora daqui. O cara não presta nem fazer um filme, véi. Eu vou embora daqui. É bem normal você sair de casa e ter um monte de arma na frente da tua casa, não é mesmo? Eu vou pegar... Nossa, os bracinhos de... Eu tenho uma arma, cara. Meu Deus do céu. Blá, 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 blá. Não fala mal de mim, não, hein? Não, eu sou... Eu sou um... Sai daqui, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Foi ele que tava falando mal de mim. Pega a arma. Pega a arma. Carro, carro, carro. Pega o carro, meu Deus do céu. Pega o carro. Mano do céu. Vou andar nessa estrada. O que esse cara tá fazendo? Ajuda. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Onde é que eu tô indo? Pelo amor de Deus, eu vou... É facinho de roubar os lugares, né? Vou embora. Deixa eu sair daqui. Me larga a porta. Deixa eu passar. Ué. Alô. Mas que sala é essa? Não, não se mata, não. Granada. O que aconteceu? O que? Eu explodi minha casa. Eu explodi minha casa. Eu perdi minha casa. Vocês não sabem pelo que eu passei. Eu perdi minha casa. Ô, Robin, eu achei que eu tenho mais coisa pra fazer nesse jogo, viu? Parabéns. É um jogo excelente. Olha... É, pera aí. Deixa eu entrar. Eu não posso fazer cocô. A polícia tá vindo atrás de mim agora só porque eu queria fazer cocô. Eu destruí a casinha de cocô. Galinha! Você botou um ovo? O que você tá fazendo? Pardo, solta a pena. Você me dá pena, viu? Você tá soltando essas... Deixa eu fazer uma segunda aqui. Quer dizer, uma sexta, né? Ok, o jogo fechou. Meu Deus! Beleza, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, clica em gostei e compartilha com seus amigos porque isso me ajuda pra caramba. E se é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau! Tchau!